Tamo de volta ao vivo pra toda a região e olha, hoje é dia de Santo Antônio, um dos santos mais populares da Igreja Católica. Diz a tradição que muita gente recorre a ele quando quer se casar. Vamos lá pra Rio Preto falar com a repórter Melissa Alcântara que tá ao vivo em uma igreja da cidade. Mel, bom dia pra você. Movimento tá calmo por enquanto, mas a programação logo do dia vai ser extensa, né? Olá, muito bom dia a você, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. A todo momento chegam pessoas por aqui, vêm fazer aqui a sua homenagem, ter o seu momento com o Santo Antônio. E às três horas tá prevista uma missa então com o Bispo Tomé aqui da Diocese com a bênção dos pães. Às seis horas, uma procissão, não é isso padre? Uma procissão também com a bênção dos pães. E o padre vai falar pra gente um pouquinho como é que vai ser todos esses momentos e a noite ainda tem quermesse, é isso? Sim. Pra nós é uma grande alegria poder celebrar o dia de Santo Antônio, sobretudo pelas suas virtudes de evangelizador, homem que falava a linguagem do povo de modo que o povo compreendia a palavra de Deus, das suas virtudes, o amor aos pobres. E hoje nós celebramos, como você já disse, às 15 horas com a presença do Bispo, à noite, às 18 horas, missa e procissão e às 20 horas a parte social, a quermesse, onde toda a comunidade participa. E o padre estava me contando aqui, vão ser cerca de 50 mil pães que vão ser trazidos aqui pra igreja. Como é que é isso? O padre Marquinhos pode até mostrar ali um cesto que tem alguns pães já por aqui? Olha, desde as 5 horas da manhã nós estamos abençoando os pães, os fiéis trazem os pães, levam parte e outra parte deixam para doação para aqueles que não trouxeram. Então até às 18 horas, após a missa, nós estaremos distribuindo esses pães. E os que sobrarem, nós vamos levar para as instituições filantrópicas ou assistenciais. Qual o sentido desse pão? Por que o pão é tão famoso nesse dia? O pãozinho de Santo Antônio é famoso pelo fato da caridade que ele tinha para com os pobres. Um dia ele não tinha nada para dar para os pobres, ele pegou o almoço, o pão que seria a refeição do convento. O padeiro do convento, desesperado, disse, Antônio, mas você acabou com a nossa refeição. E ele disse, volte ao refeitório. Ao voltar ao refeitório, os cestos estavam repletos de pães. Foi um milagre que aconteceu, um milagre da partilha que fez a abundância acontecer. E a questão do dote para as noivas, porque ele é conhecido como santo casamenteiro, para a gente encerrar então? É, existe muita crendice com relação ao santo casamenteiro, mas a tradição da igreja, a verdade é essa. Que ele, na sua caridade, doava o dote às noivas pobres que não poderiam casar naquele tempo porque não tinham dinheiro do dote. E hoje então as noivas fazem, recorrem ao santo Antônio, casa grande. Vai precisar que já é casada, muito bem, casada não tem que recorrer ao santo Antônio, mas quem está em casa e estiver procurando, o marido estiver procurando um casamento, esse pode ser o dia. Obrigado pela participação, meu, bom dia para você.